Chiquitá, chiquitá, chiquitá Tá ardendo, né? Falei pra não depilar hoje. Marraia! Oi, gente! Graças a Deus, Moacir, que tu chegou que tu vai entrar de braço com a Sarah no casamento. O quê? Tá maluca? Mãe, você tá maluca? Quem disse que eu queria entrar com o Moacir no meu casamento? Qual é, Sarah? Parece até que você tá me fazendo um favor. Ah, é? Normalmente eu faço caridade, né, Moacir? Ah, eu sei. Tu gosta de dar de graça. Eita! Qual o problema? Qual o problema não é meu? Então, você tem que se meter na vida da sua filha, tá? Na minha vida, não. Gente, o que é isso? Pelo menos o nome desse cara, vocês já sabem o nome dele? Carlos Hernani. Ih, Carlos Hernani. Esse nome, eu me lembro é do tempo que eu trabalhava como engenheiro. Ah, não mete essa não, Moacir. Sabe quando é que tu era engenheiro? Na época de Jesus lá e o pai dele, que era carpinteiro. Fala sério. Gente, we have a problem. Nós temos um problema. Ó, confiscaram a salsicha, tá? Tirou do mercado, tava sendo vendida com prazo de validade vencido, então... Sem problema. Volta lá e compra a mortandela. Mortadela. É, a mortandela. Mortadela. Compra isso. O que que a gente vai fazer com aquelas três doses de conhaque que a Brite comprou pra botar no estrogão nofre? O que que a gente vai fazer? Tudo se aproveita, Moacir. Vai dar pro homem quando chegar, das três doses junto, ele fica doidão, vai comer a mortandela e achar que salmão defumado. Não, eu acho que isso não vai dar certo. Não vai dar certo, ó. Alguém pediu? Porque eu não pedi a tua opinião. Nem eu, também. Ai... Medicinho, hein? Gente... Gente, quanta gente! Olha que situação! Eu ajustei o vestido no meu corpo. Então, tira pra não alargar. Alargar? Você tem muito mais quadril que eu, Sarazana. Ai, que bom, né, Maico? Inclusive, eu tava pensando em tirar uma costela, mamãe, sabe? Opa, 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 senhor! Trouxe bebida? Trouxe bebida? Não, não, não... Bebida! Não, não trouxe. Então não vai poder! Não vai poder entrar na festa! Não! Dá licença! Parou! Que que é isso? Mamãe, que é isso? Meu noivo! Desculpa, eu não sabia que tava construindo um asilo. O quê? Ela tá falando, seja bem-vindo! Ah, como vai a senhora? Eu vou bem, você é objetivo, mas tu é rico? Eu que fui, Garantel. Ela falou, vai ter figo! Ah, que ótimo! Eu adoro o fígado! Grit, agora que eu entendi quando ela disse que o marido dela não tava no couro, não. Conferência familiar. Vambora, chegou a hora? Vem cá. Peraí, amor! Já voltou! 170 anos... Qual o problema? Tu tá querendo ficar viúva, né, Sarajane? Ô, mãe, olha só, eu tava pensando... Sabe, eu pensei bem, mas eu não resisti, mamãe. Não tem problema nenhum, filha. A mamãe sempre sonhou em fazer isso, só que não pôde por causa da falta de beleza. Eu também sonho com isso, cara, porque o meu sonho de conseguir. Mas não vai poder, né, filha? Não vai mesmo. Aqui, ó. Pra tu, ó. O que é isso? Presente? Não, é espelho. Mãe, olha aqui, eu queria te agradecer, aproveitar esse momento, tá? Por toda força, amor e carinho, tá? Senhora tá sempre do meu lado. Ah, eu dou mesmo força pra tu, sabe, filha? Agora a gente só vai ter que arrumar, ao invés do pai de santo, um médico, né? Vocês são loucas! Esse homem aí é dono de uma das maiores construtoras do Brasil. Meu Deus, então corre, porque todas essas construtoras estão envolvidas em roubo. Eu já passei levando ele pra roubar. Vai, a gente até ele chegar no altar. Amor, vem aqui, amor. Quero fazer um ré. Vai, vai lá pro casamento, tá chegando a hora, hein? É só o ensaio. Tá chegando a hora! Consegue, mas não. Ô, Sara! Quer dizer que tu esqueceu do buquê, eu peguei um pra tua. Obrigada, irmã. Mas na hora de jogar, tu podia jogar um buquê pra mim? Eu jogo. Não, mas vocês não vão casar assim, correndinho, gente? Não. Mas os convidados não chegaram todos ainda. Eu nem sei ver minhas entradas. Minhas entres, canapé, né? Antepasti... Cala a boquinha, tá? Tá caladinho. Olha aqui, não se preocupa com isso. A gente tem que ver, resolver as coisas, porque esse homem daqui um pouco ele tá morrendo. A gente tem que ser rápido, entendeu? Não dá pra ficar esperando pra servir nada, não. Mas vai fazer o quê com a comida toda? Ah, o que sobrar amanhã faz omelete. O Graça tá preocupado com sobra? Meu amor, tem que cuidar bem desse velho, porque ele tem uma grana preta. Você vai viver só de caviar daqui da frente. Nossa, chegou, me dá uma coceira aqui no mamilo. Olha, eu não sei o que a gente faz. A gente tem que fazer. Serve o filé pra ele. Aquele filé minhão guardado, serve. Mas só pra ele? Só pra ele, Graça. Pra querer alegrar os pobres pra quê? Que a gente tem que alegrar ele mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Filho, toma conta de tudo pra mim. Mamãe tem que até laje. Tá, tranquilo. Tá bom? Tá linda de vestido. Pô, tem muitos clientes, mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Pra encaixar mais uma... Oi, tudo bom? Estamos ficando? Que legal. É, só porque agora a gente vai ter que entrar porque a irmã dela vai casar, tá bom? Se quiser vem junto. Vem cá. Fala. Eu tava desenrolando uma filé. Tá, filé que tá fazendo é Abigail pro homem lá dela. Tá bom? Onde lá dentro? Minha irmã já casou? Vai casar agora o nome. Tá cheio de intimidade de gracinha com o cara, né? Tô. É carisma. Ele é muito carismático. Eu sou esse carisma? Sim, tem. Tem. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, mãe? Pode ir? Respeito! Respeito, hein? Essa corja toda aí são todos seus parentes? Olha aqui, não fala assim da minha família não, tá amor? Hoje é um dia muito especial pra gente. Você eu aguento tudo, amor. Já volto. Mamãe, olha que ele tá esculachando a gente. Tá falando super mal. Falou com essa família essa corja e falou que não comeu nada até agora. Você acredita isso? Não comeu nada? Mas Abigail... Abigail! Por favor, serve filé pra ele, filé mignon. Avise a sua mãe que eu não como carne. Mamãe, ele mandou avisar que ele não come carne. Eu escutei que eu não sou surda, não sou eu. É, Abigail vai ter que providenciar alguma coisa. Vem cá. O que eles vão fazer? Não come carne. É, não come carne. Mar, camarão. Tem uns camarões. Não, tem camarão. Tem seis camarões assim, bem, 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 ó. É, mas mistura com a sardinha, faz empanado que ninguém nota. Vai logo, Abigail! Calma, pera aí. Tu gosta de camarão? Hein? Camarão! Tu gosta de camarão? Tá, tá, mas não é meu prato predileto, mas eu como um. Agora eu quero sentar. Mamãe, ele tá falando que ele precisa dar uma sentadinha. Ah, então vamos botar ele pra sentar, pelo amor de Deus. Vamos botar pra sentar. Senta aqui, senta aqui, vem cá. Senta aqui. Senta aqui, tem que ajudar, senão... É, vai, vai. Estar aqui com alto, pelo amor de Deus. E você também, Mocci, vai lá falar com o convidado. Tu nunca recebe os convidados direito, vai lá falar com ele. Vou falar com ele porque uma coisa... Ô, 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 ô. Toma aí, Mocci! Ô, Mocci! Ô, Mocci! Ô, Mocci! Ele está com o problema no joelho. Pera aí, pera aí. Desculpa, porque eu tô bebendo desde cedo. Então já é hora de parar, porque já é tarde. Olha, meu nome é Mocci. Eu sou engenheiro formado. Então me diz uma pontinha que você construiu. Eu não quero passar por ela. Nem por cima e nem por baixo. Mas não vai passar mesmo, porque ele caiu. Mãe, você toma uma fresca na loja. Ai, eu tô louco pra tomar uma fresca. Eu tô me lembrando aqui. Ainda bem que não foi na minha empresa. É, tem uma idade pra falar, não consegue. Mas com uma memória boa, né? Mas a piranha é linda, né, Bride? E ela vai ficar um escândalo com aquele vestido que eu fiz. Para de chamar garota assim. Que isso? Aí, a tua irmã o quê? Corretora de molde. Tá bom, Bride. Realmente vai ficar linda com aquele vestido, né? Agora, pena que o marido dela é assim, né? Meio prejudicado. Menina, né? Mas tu viu? A mãe gostou dele. Ah, a mãe gostou foi do dinheiro. Interessante. Sim, mãe. Que mamãe tá escutando, hein, mãe. Que bom. Acho que tu vai morrer mais esse ano, né? Vamos lá pra dentro. Vai começar o casamento. Marraia, por favor. Acabou? Toda hora querendo eu, hein? Acho desrespeitoso, hein? Acho desrespeitoso, hein? Escuta. Ô, Carlão. Carlão. Se você arranjar uma vaga pra mim, lá na sua empresa, pra eu trabalhar lá, eu vou ficar muito agradecido. Muito agradecido. Eu vou ficar feliz se eu trabalhar lá e voltar... Quem pode gerar esse homem daqui? Dá licença. Amor? Ei. O que que foi? O que que foi, moci, que você tá falando? Tá pensando o quê? Tava falando o quê com o meu marido? Mamãe, fala com o moci, pelo amor de Deus. Você... Falha de gritar, meu amor. Parecendo o resto da sua família. A gente grita porque a gente quer gritar, tá bom? Mas na nossa família, pelo menos, a gente não fica falando pelas costas dos outros, tá bom? Se a filha não grita, pelo amor de Deus, o homem já tá quase casando. Se mais um grito desse, ele vai embora. Você me deixa nervoso. É, seu Carlos, me desculpe. Aqui tá, então, a sua sardi... Camarão. Camarão. Camarão, tá delicioso. Tem sal? Ah, um pouquinho de sal você sempre põe sal, né? Porque eu tenho problema com salgado, porque eu tenho pressão alta, sabe? Ah... Não, você vai de Guarabara, pouco de sal. É, até mesmo. Mais esgoto. Psss, psss, psss. Gente, o pai de Santos chegou. Posso mandar entrar? Posso mandar entrar? Posso mandar entrar. Ai, posso aqui. Oi. Olá. Tudo bom? O Lelê, o Lala, salve essa casa. Salve. Sal, Lelê, salalá. Salalá, se Lelê. Muito bom. Tudo que Deus eu proteja é essa linda casa. Tá, obrigado, obrigado, obrigado. É, vamos lá, chegou na hora do casamento. Vamos lá? Vamos fazer o casório. Vamos fazer o casório. Então, vamos, tem que ser breve, moço. Vai. Esse pai de Santos eu conheci num centro na época que eu frequentei. Vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá, segue. Então, no encontro do amor que se vê certificando nessa vida, espero que seja uma história com muita paixão, com muita... Tem como ir um pouquinho mais rápido, só um pouquinho. Então, a senhora aceita... Aceito, eu aceito. E o senhor... Aceita. Carlos aceita a Sara. Aceita. Aceita. Meu Deus, aceita. Não faz isso. Ai, moço, ajuda aí. Eu sou médico espiritual. O cara médico espiritual, abaixa a entidade. Ajuda ele a perguntar. Não, tem que ter um tempo, afinal de contas eu não recebo a entidade. Zap, zap! Então vou pagar metade do teu caixão. Não, vou pagar não, meu Deus. Quem veio, meu Deus! Quem veio, meu Deus! Quem veio, vai morrer! Quem veio, vai morrer! Quem veio, vai morrer! Vai lá, vai para o outro, vai! Parou! Pelo amor, pelo amor, pelo amor, pelo amor! Parou! O senhor, pelo amor de Deus, gente, a gente tá com falando de saúde, a gente... Moço, falando de saúde, Samu... Gente, ele tá morrendo. Vai ter que ter respiração boca a boca. Não, não. Nem tu, Sara. Mãe. Então vai morrer, que eu também não vou fazer, não. Epa, vai pra Ruanda. Vai, vai pra Ruanda.